Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos livros Por lhe contar o que eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez seu laço O seu lábio E a sua voz Você me perdoa pela minha emoção Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não volto mais dizer não Hoje vejo o fim do vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Toda ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo aberto Gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Esta lembrou o seu quadro O que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Que fizemos Mas ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Nossos ídolos Ainda somos os mesmos E as aparências Não me enganam Você diz que depois deles Não apareceu Mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que é mal passado E que não vê É você Que é mal passado E que não vê Que o novo Seu se vê Hoje eu sei Que quem me derraia De uma nova consciência Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um corpo sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o manzol É a peroba do campo É a peroba do campo É o nó da madeira É a bandeira É uma ditadeira É madeira de vento É o novo da ribanceira É o mistério profundo É o queiro ou não queiro É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga e o vão Festa da comieira É a chuva É a chuva É a chuva É a chuva É conversa Ribeira É a das águas É o fim da canseira É o pé É o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É o regato É uma força É um pedaço de pão É o fundo do pão É o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É um estrépe É um pê É uma ponte É um ponte É um pinho Engano É um tremendo Desconto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a menha É o dia É o fim da pitada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro que sabe É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sap É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de maço Deixando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pão É João É José É um espinho Na mão É um cobre No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É tal É o fim É o caminho É o caminho É o caminho É um resto De pouco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É a promessa Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés Pé da cama Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei Baixinho Dei pra maldizer O nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pelo abenço Pra mostrar Que ainda sou tu Até provar Que ainda sou tu Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Que o vento Vem às vezes me levar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansa de voar Você pega o pregazinho O sol na cabeça O sol pega o pregazinho Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o pregazinho O sol na cabeça O sol pega o pregazinho Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansa de voar Não se cansa de voar Ah, 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 ah Você pega o treino O sol na cabeça O sol pega o treino Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o treino O sol na cabeça O sol pega o treino Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o treino Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Oh, Madalena O meu peito percebeu Que o ar é uma volta Comparado ao pranto Me ri Fique certo quando o nosso amor Espera Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Oh, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Nem tampouco se admite Quem do nosso amor O vide Até a lua se arrisca Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor Quem do nosso amor O vide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Se forte ou fraco Alegra ou triste Eh... Madalena 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 Madalene 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 Am, 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 Am Madalene Madalene Oh, mata, lene, lene, lene Oh, mata, lene, mata, mata, lene Tic, 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 t Aprendendo a jogar, vivendo, aprendendo a jogar Nem sempre ganhamos, nem sempre perdemos mais Aprendendo a jogar Água, bola e temperatura Mais vale que dois voando Se eu nascesse assim pra lã Não estaria trabalhando Vivendo, aprendendo a jogar Vivendo, aprendendo a jogar Nem sempre ganhamos, nem sempre perdemos mais Aprendendo a jogar Vivendo, aprendendo a jogar Vivendo, aprendendo a jogar Nem sempre ganhamos, nem sempre perdemos mais Aprendendo a jogar Mas me dá pra entender Quem com o pé no se fere é tudo Tô fechada, não é travisoso Sacado que muito pulo é que é dançar Sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Quem tem gado e com o cachorro Quer saína pra se coçar Tô fechada, não é travisoso Sacado que muito pulo é que é dançar Seguro! Aprendendo a jogar Tchau! 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 Sempre no coração, haja o que houver A fome de um dia poder Morder a carne dessa mulher Veja bem, meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Tudo para viver Vivo para morrer Enquanto minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo Todo mundo abrindo jogo Conta o que tem pra contar Casos e desejos Coisas dessa vida e da outra Mas nada de assustar Quem não é sincero Sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Queimar Saio do trabalho Volto para casa Não lembro de canseira maior Em tudo é o mesmo suor Não lembro de canseira mais 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 Amém. 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 Perdoem a cara amarrada. Perdoem a falta de abraço. Perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos. Perdoem a falta de abrigo. Perdoem a falta de amiz. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas. Perdoem a falta de escolhas. Perdoem a falta de escolhas. Perdoem por tantos perigos. 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 No comercial Eu só tomava chá Quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé Vamos então repetir o gol E na rua sou mais um cosmodal pra patrocinador Chego atrasado, perco meu amor Mais um anúncio sensacional Põe um aditivo dentro da panela Gasolina, passo na janela da cozinha Tem mais um fogão Tocam a campainha Mais uma pesquisa e eu respondo Que enlouquecendo já sou fã do comercial Só tomava chá Quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé Vamos então repetir o gol E na rua sou mais um cosmodal pra patrocinador Chego atrasado, perco meu amor Mais um anúncio sensacional Achtung, Volkswagen, Telefonken, Ultrabright, Apple, Shell, Marcos, my dear E na rua sou mais um já O que é isso? Me deixa em paz, sai de mim, me deixa em paz Nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá, quem viu? Quá, quará, quá, quá, fui eu Quá, quará, quá, quá, quem viu? Quá, quará, quá, quá, fui eu Todo mundo se admira Da bancada que a belezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada a ter de ser Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá se eu não tive colher Não venha querer se consolar Agora não dá mais fé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê Vá, cará, vá, vá O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga Esse ano vai, sobra um Quem falou já morreu, quem sabe dele sou eu A vida que ainda é Deus Esse ano vai, sobra um Quem falou já morreu, quem sabe dele sou eu A vida que ainda é Deus Quem é malandro não dá, vidinha boa ninguém Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem Briga com quem sabe mais, não dá camisa ninguém Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem Quem é malandro não dá, vidinha boa ninguém Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem Briga com quem sabe mais, não dá camisa ninguém Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem Esse ano vai, sobra um Quem falou já morreu, quem sabe dele sou eu Vida que ainda é Deus Vai, sobra um Quem falou já morreu, quem sabe dele sou eu Vida que ainda é Deus Vida que ainda é Deus Vai, sobra um Quem falou já morreu, quem sabe dele sou eu Vida que ainda é Deus Vai, sobra um Vai, sobra um Pois é, falou morreu, quem sabe dele sou eu Vida que ainda é Deus Vai, sobra um Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz 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 Tenho que cortar os nós Dos sapatos Da gravata Dos desejos Dos recentes Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que perder a conta Tenho que ter mães vazias Ter a alma Ter a alma Ter a alma Tenho que aceitar a dor Tenho que aceitar a dor Que o diabo Que o diabo abraçou Eu Tenho que virar Eu Tenho que virar Dos palácios Dos palácios Dos castelos A alegrar A alegrar Meu coração E se eu quiser Eu Tenho que subir Eu tenho que subir Aos céus Sem cordas Sem cordas Pra segurar Eu Tenho que dizer Eu tenho que dizer Tchau Que ao final vai dar Nada 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 Do que eu pensava Se eu quiser falar com Deus 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 Do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo E nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos Meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a mão, a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Onde eu possa plantar meus amigos Muito tempo nas águas Muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como almirante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das fragatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E por batalhões de mulatas Ubras cascadas Joavam das costas dos negros Pelas pontas das chibadas Inundando o coração Do pessoal do porão Que a exemplo do marinheiro Gritava não Glória aos piratas As mulatas As sereias Glória a farova A cachaça As baleias Glória a todas as lutas Inglórias Inglórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Sempre esquecemos jamais As pedras As pedras pisadas do cais As pedras pisadas do cais Mas faz Mas faz Muito tempo Muito tempo O paneguinho O paneguinho na estrada 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 Audiojungle 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 Uriachangka Uriachangka Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Amém. 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 Amém.